Música Louva a Deus, louva a Deus E ao Senhor Jesus que Deus te abençoe Louva a Deus, louva a Deus E ao Senhor Jesus que Deus te abençoe Se o coração abrir Águas vivas o Senhor irão fluir Se o coração abrir Águas vivas o Senhor irão fluir Ao seu nome louva então Nunca mais serás o mesmo meu irmão Se o coração abrir Águas vivas o Senhor irão fluir Se o coração abrir Águas vivas o Senhor irão fluir Louva a Deus, louva a Deus E ao Senhor Jesus que Deus te abençoe Louva a Deus, louva a Deus E ao Senhor Jesus que Deus te abençoe E ao Senhor Jesus que Deus te abençoe